Eu sempre uso a vitamina C, principalmente quando eu tô gripado. Gente, mas será que é só pra isso que serve a vitamina C? Pra ajudar o sistema imunológico? Você vai aprender comigo hoje as funções da vitamina C. Os seres humanos não conseguem produzir a sua própria vitamina C. Muitos dos outros animais conseguem produzir a vitamina C deles. Isso porque a gente não tem uma enzima chamada gulolactona oxidase. Que vai fazer a transformação pra vitamina C. A diferença da glicose pra vitamina C é muito pequena. Está somente nos hidrogênios e a gente precisa dessa enzima que eu acabei de falar pra fazer esse processo. Os seres humanos, os primatas, alguns roedores não tem, alguns pássaros também, não tem essa habilidade de sintetizar, fazer a sua própria vitamina C. Então vamos, as funções da vitamina C. Síntese de colágeno. O que é síntese? É fazer, é ajudar na fabricação. Então pra ter uma boa cartilagem, pra ter bons vasos sanguíneos, pra ter uma boa estrutura corporal, você precisa de colágeno. Olha o nome, colágeno. Colar, cola. É alguma coisa que ajuda na sustentação de tudo que a gente tem no corpo, tá? Então pra fabricar colágeno no seu corpo, você precisa de vitamina C. Síntese de carnitina. A carnitina é considerada um aminoácido muito importante, principalmente pra você metabolizar a gordura. E lembra que o coração, ele gosta muito de trabalhar com gordura na beta-oxidação. Você precisa da carnitina. Pra fabricar carnitina, eu preciso de quê? De vitamina C. Síntese e catabolismo da tirosina. Então você pensa em quê? Quando você pensa em tirosina, você pensa em cérebro, você pensa principalmente na glândula tireoide, você precisa da vitamina C. Outra coisa, síntese de neurotransmissores. Alguns neurotransmissores importantes no nosso corpo necessitam da vitamina C. Isso também por causa da tirosina, porque muitos neurotransmissores, digamos que uma das matérias-prima é a tirosina. E a vitamina C tá envolvida em todo esse processo. A vitamina C também, ela tem, digamos que uma função antioxidante. Tanto é que a gente usa pra esse fim, né? Um fim antioxidante. E também pro sistema imunológico. Essas são as funções, digamos que básicas da vitamina C. Então se você tem deficiência de vitamina C, você vai ter problemas em tudo que tá relacionado ao que eu acabei de falar. E tem várias doenças que estão relacionadas ao que eu mencionei pra você aqui agora. Por exemplo, neurotransmissores. Aí você pensa em quê? Você pensa em bipolaridade, depressão, que tá ligado a neurotransmissores. E pode também tá ligado a vitamina C. Você pensa, por exemplo, em uma fadiga adrenal. Tá ligado a vitamina C, porque ela contribui pra formação de várias substâncias que a gente precisa. Então quando se pensa em vitamina C, não é somente por causa do escorbuto, sangramento de gengivas, ou por causa da gripe que você tem. E não, essa substância, essa vitamina, ela é importante pra muitos processos fisiológicos no nosso corpo. As vitaminas, muitas delas também trabalham como coenzimas, cofatores de outros processos fisiológicos. E quando você aprende sobre isso, é a mesma coisa de você atravessar o véu. Você tem uma outra visão panorâmica. Você tem uma visão panorâmica de como funciona o seu corpo e da necessidade que você tem de usar alimentos ricos em nutrientes. Pra você aprender profundamente sobre todos esses processos, sobre as vitaminas, sobre os minerais, sobre as plantas medicinais, sobre as terapias que você pode usar pra você melhorar a sua saúde, é interessante você fazer um curso de naturopatia. Curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Tem uma duração de dois anos, são 24 meses. As aulas são totalmente online, você não vai precisar sair da sua casa. As aulas são ao vivo. E isso é muito interessante. Você vai poder interagir com os seus professores no momento que eles estão transmitindo a aula no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Se você quer se tornar um terapeuta naturopata, um profissional na área da saúde natural e trabalhar com isso, porque a naturopatia é uma profissão, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar na área da saúde natural usando métodos naturais. Terapias complementares alternativas, que está no projeto do governo há muitos anos já. Você pode ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, ter uma profissão ligada à saúde e à saúde natural. Você vai usar métodos naturais, você vai usar aquilo que a natureza providenciou para nós, para melhorar a sua saúde, da sua família e dos seus clientes e pacientes. Se você ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso. Daqui a dois anos, você vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico.